Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Mães da Kimbanda, já chega aí, já escreve, já dá seus likes, o canal tá prometendo, tem muitos projetos acontecendo ao mesmo tempo para ser lançado aqui justamente para preparar os cursos que vem após agosto, mas hoje eu tô aqui para atualizar vocês na minha agenda pessoal. Estarei tocando dia 11, terça-feira, das 7h30 em diante, no Centro Espirituoso Guardiões de Aparecida de Goiânia. Vou fazer um toque voltado ao meu Exumirim. Então, a vocês que amam Kimbanda, assim como todos nós aqui, estejam junto comigo para o Vara Exumirim. Dia 11, agora de junho, às 7h30 da noite. Maiores informações, é só chamar no WhatsApp 062-993-94-9442. Conto com a presença de vocês para juntos louvarmos. Exumirim, terça-feira agora, dia 11, das 19h30 em diante.